O Peugeot ganhou do Voyage Rapaziada, nesse vídeo que a gente tá gravando aqui no Corridas Proibidas, no Rastro Interlagos Vai ter muito maré, a Brava correndo, entre outros carros também Então já deixa o like aí se você gosta de um carro bom E ó, não esquece, a gente tá fazendo a riva do nosso Honda Civic Cupé Freio de SI, já tá com suspensão com a Yoga, aro 17, funaria nova, só um pouco Tá tudo novo, quanto mais número, mais barato você paga Então vai lá no comentário fixado e já vamos para o seu número, fechou? Tamo junto e bora pro vídeo Rapaziada, Brasília E aí mano, beleza? Beleza, pê É turbo? É Tá com quantos cabalão mais ou menos? 260 cv 260? Caraca, tá bonito pra caramba hein velho Só pra andar aqui mesmo, brincar Só pra brincar? É É nóis mano, tá bonito Alô, boa passagem lá velho A Brasília tá? A Brasília tá? Olha o Versalys de 300 cv Olha o Versalys de 300 cv É, eu tomei um pau desse Versalys de Jetta Vai tomei um pau É 350 de roda né Não lembro se era de roda Nossa 350 é verdade, não era 300 Era 350, lembro se era de roda ou de motor Como é? Desavisado Fim, pulho O que você acha que leva? O gol E aí, tranquilo? Tudo jóia? Prazer, sou o Japa Prazer Japa A Brasília Opa, e aí, beleza? Beleza, beleza já Cara, eu vi que essa é uma brava, né? É uma brava Eu vi que tá na maldade, velho Fala pra gente, quantos cavalos tem? Tá próximo de 500 500? Caraca, velho Pô, esses bancos são bonitos pra caramba, hein? Sim E aí, você veio pra bater tempo ou só pra brincar? Só pra treinar mesmo Só pra treinar? É aí sim, mano, boa sorte Valeu, cara Obrigado Tchau 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 Carro de rua, né? Tipo, comeu Jetta, essa TT e tal Deu raiz, hein, mano? Essa verinha lá é fã É que a TT, ela é dianteira Tá ligado? Se fosse 4x4, ainda dava pra levar Pô, os 5 cilindros hoje tá indo como? Pesadão, velho Pesadão, velho Eu sou fã, velho Não, foi um Marea e um Brava até agora E os caras trouxeram tudo Aí, rapaziada Marea 450 na bala do Xande Contra o de TT Se eu não me engano, essa aqui tá original, sabe? Tchau Tchau Oxe Um Peugeot, velho Tchau Ô Ó o carro que vai correr agora A Fiorina Pô, cara Depois que eu vi o Peugeot, acho que era 308 esse 3008, né? Acho que é 3008 3008 ou 2008, não sei Correndo e quase ganhando, velho Tinha um carro de arrancado maravilhoso Pô, você viu essa Marea Vermelhara do Xande? Uma Fiorina Não, não é uma Fiorina É uma Fiorina E aí? Ah, não, velho Pela zoeira, eu acho que ela vai ganhar Nossa, tô pra acelerar Uma Fiorina do meu Mecânico Isso aí é uma Fiorina do meu Mecânico É É Nossa, por pouco ela levou Aí, Debbie, olha o seu carro aqui, ó Olha a placa dele, ó Essa merda O seu carro, velho Não, desculpa, eu gosto do Jetta, não dá pra falar essas coisas E aí? Beleza? Prazer, seu Japa Cara, que Opala maravilhoso, velho Obrigado É turbão ou aspirado? É turbo Caraca, tá com quantos cavalos? Tá com 350 cavalos 350? 350 cavalos Caraca, tá forte, hein? É E a meta é bater tempo ou só ver o possível de ortir? Cara, é a primeira vez do carro, né? Vamos ver a reação dele aí, né? Vamos ver o que ele consegue fazer, né? Demorou então, mano Beleza? Falou Obrigado Mas, rapaziada 350 cavalos Contra Mano, eu não lembro o nome daquele carro, acho Qual que é o nome daquele carro laranja ali? Se vocês souberem, comenta aí Turbão, hein? Opala Quatro portas ainda, mano Isso aqui é raro Caraca O Opala levou, mano Qual Opala você acha mais da hora? Esse, né? Com certeza 350 cavalos Esse é ótimo O branco Esse Olha, lindo, hein, mano Esse Opala Perfeito Que vinhadinha, né, meu? Aquela Não sai nem assim, né? É o óleo É o óleo Aqui não tem óleo, não E aqui, rapaziada Aqui sim é lugar pra acelerar Que acelerar vem pra cá, mano Ó, aqui a gente tá gravando na quinta-feira Vai ter sábado, vai ter domingo Semana que vem vai ter mais Então é só colar, mano Segue os caras aqui no Instagram Valor Vai ao lado Fartinho Tem acelerar Tem acelerar R체적undo Vizão Precinou важável E ai lá Tchau, hein, vizão Tchau, gosh, incomws G for a parede Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, até Vera E aí, tranquilão? Prazer, sou o Japa Prazer, Arthur Mano, você tem um up, já veio pra arrancada, você vai fazer o que aqui, véi? Ah, tentando fazer um tempinho bom, né? Ah, você veio pra bater tempo? Não, eu vim só pra me divertir, primeira vez que eu vim E o que que tem de modificação no carro? Tá com estágio 3 aqui, 170 de roda e tirei os bancos também pra vir Caraca, tá todo aliviado Aí sim, hein, mano? É nóis, boa sorte aí, véi, vou gravar você lá Tamo junto, véi Up stage 3, véi Pô, eu ia falar isso, esse up fez o tempo que o Jetta stage 2 faz, mano Foi o que? Oi? Qual que é o tempo? 9,5 Nossa Foi bem pra caralho E é leve, né, véi? Ele tá todo aliviado aí, mostrando 900 quilos, o bagulho Eu acho que agora tava com uns 500 O Jetta deu 400 Eu acho que tava com uns 500 Não, ele veio com uma tonelada e 20, eu acho Uma tonelada e 70 Só que os caras aliviam, vai pra 900, 950 Aqui é o novo assistente do Dub, né? Ah, agora já tá sabendo, é isso? Salvão? Salvão Mano, roda pra gente, o que que tem nesse GTI, véi? Filtro e escape Sério? Não É stage 3, feito pela Vanguard Daik 350 de roda Caraca, que da hora Você veio pra bater tempo ou só quer se divertir? Não, eu vim pra bater tempo, já ganhei uma vez, vamos tentar ganhar de novo Ah, da hora, mano Tamo junto aí Boa passagem E ô, seu carro tá lindo pra caralho, véi Valeu É nóis Tá vim falando que o GTI é stage 3 Isso Quantos cavalos que ele falou pro carro? Deu branco Deve tá mais um pouco Deu Jetta, vai pra stage 3 semana que vem, terça-feira Eu quero ver a arrancada Mas não dá, a GTI é muito mais carro que Jetta, véi Comenta lá embaixo, mas a GTI é muito mais carro que Jetta Mas não dá, não dá, não dá Aí não dá, pô. E aí? Da hora, prazer, sou o Japa. Mano, que Subaru é esse, cara? Esse é o Subaru Impressa 98. 98? 98. Quantos cavalos ele tá? Ele tá com... A gente não mediu ainda, mas ele tá com o motor J25 turbo. Caraca, velho. Tá todo modificado. Ele é 98, mas ele tá com 2.5 turbo. Que da hora. Você veio testar o carro ou vai bater tempo? Testar. Da hora, mano. Testar. Boa sorte. O carro tá bonito pra caramba, hein? Fechou, é nóis. Aí sim. Você já viu várias maré hoje, né? Sim, inclusive o Jetta. Quer dizer, o Jetta ainda nem entrou na pista. Já tomou no cu. E a maré, a JDM. Cadê? Ah, noooosssss. Subaru é maré japonesa, viagem. Subaru é maré japonesa. Se eu não me engano, o cara trocou até o motor. Caralho, vai a Subaru e a TT, irmão. Hã? Vai a Subaru e a TT. Nossa, você quer que eu grava? Subaru é a TT. Mano, o primeiro é filmar os dois, né? Filmar o cara de dois carros. Pô, quando você vai voltar a andar pra voltar a gravar? Primeiro é eu gravar o Subaru, ó. O que é isso? O que é isso? O que é isso? É Rondeiro, carai 983, 9 a 124 lado esquerdo Lado direito não contou E aí, rapaziada, a Brava contra a Parantia 500 cavalos na Brava, hein, mano Qual que vocês acham que vai levar? Mano, muito mais na Brava, velho, certeza Além de linda, tá um rojão Brava, levou Aí, ó Aí, ó A maré do Xande, 350 cavalos Contra Aquilo é um chevette, caminhonete Eu não lembro qual o nome desse carro Se vocês souberem também, comenta o nome desse carro aí Só assim, ó Agora vai correr o Xande E eu tava esquecendo qual o nome do carro branco Acho que é uma cheve, né Nossa, acertou o nome do carro, chupa Qual que você acha que vai levar? A do Xande tá com 350, eu acho Essa daí não é do Xande, é do... Eu esqueci o nome dele Tá, o Xande, o Xande? Não, é o Xande piloto Ah O Xande é o preparador E ele tá testando o carro dele Ah, tá Ah, do Xande é vinho, né Todo mundo que tiver qualquer motor Fiat Pode ir que eu coloco a mão no fogo Que o cara é bom É esse Instagram que tá prestando aqui, ó Speedway Mechanic O cara é bom, velho E aí, rapaziada Cheve ou o Maré aqui do... Da Speedway Eu acho que o Maré vale mais essa daqui, mano Esse carro além de lindo deve tá forte pra caralho Vamos ver Paralho Meu irmão, eu vou ter que falar o que aconteceu aqui agora, calma Me fala Oito, quatrocentos e doze do Maré Tem que respeitar, né, irmão? Mano O cara é o toque, o carro é forte, bonito O recorde da pista de Interlagos, os Maré dele Sério? É Ah, mas o maluco é brabo, né, velho? Esse aí vai sair, vai aquecer por inteiro agora Mano Olha o pneu que tá no jogante, velho Ladranca a caramba Ó, tem até santa fone no dentro, velho E aí, rapaziada Da caramba contra o Chevette Essa caramba aqui tá com cara de ser forte pra caralho Já, velho Eu vou na caramba, mano Apesar de o Chevette ser mais leve Levou Caraca, velho Olha lá o Peugeot turbo, rapaziada Olha o Peugeot turbo, rapaziada Eu não sei, eu acho que não tá original esse carro Só de estética não tá original Tá original, entendeu? Mas de motor eu acho que deve tá um stage Nem ferrando Nem ferrando Caraca O Peugeot levou Falha que esse carro não tá original, velho Só tá original de estética Deve tá stage 2 e stage 3, essa porra O que? O Peugeot ganhou do Voyage O Peugeot? Você não viu a galera gritando? Peugeot mesmo O Peugeot Da França 3008 Aquele que vem da França Exato Não quebrou Chegou até o final Antônio Olha o up O Peugeot Do Ja Na pela pela6 Do Ja Do Ja Do Ja Do Ja Do Ja Do Ja Rapaziada, Gol Turbo DS-3 Mano, tá com cara de ser original, é a primeira puxada dele Vamos ver Ah, Brasília DS-I tá rasgando, né? Brasília DS-I Tomaram, viu? Caraca, nem ferrando Desacreditaram da Brasília, ó Você viu o Pops and Bangs? Não, eu tô fazendo uma aposta Rapaziada, não façam isso aqui, é um vício sem volta Quer dizer, é um caminho sem volta Ah, foda-se, vocês entenderam Você pode ficar causando aí, viu? Fazeram piram as minhas caminhadas Aqui é poucas ideias, irmão Não, é pouca perna, meu 4x4, hotel de zona Apenas, uma dançada, ele vai comer Já tem algum tipo de cruzado que hoje Aí rapaziada Audi TT, eu acho que essa é S, mano É a tração dianteira Deixa eu ver Ó, tá com as rodinhas, ah, da maldade ali atrás É, TT normal, não é TTS não Contra uma Paraty Turbo Eu acho que foi essa Que eu entrevistei, porque o cara falou que tava original O cara só trocou As rodas da frente ali, tá vendo? Aqui, ó Deve tá com o pneu ladrão Não dá pra ver que tá escuro pra caramba Vamos ver E aí, Ferran, a Paraty levou, velho E aí, pai, da hora? Suave? Prazer, sou o Jafa Mano, que golfe maravilhoso, velho Tá com quanto de cavalo? É, 295 Tá em stage 2? Stage 2 Caralho, velho Boa sorte, velho Valeu, mano Sou passagem demais, de verdade Mano, mano, velho Mano, olha o detalhe da lanterna do cara, velho Que louco Foi cacete, hein?